Eu resolvi aproveitar o meu aprendizado de rádio ator, que eu fui durante muito tempo, eu trabalhava na Tupi com o do Valdo Viana antes de chegar à televisão. Eu era rádio ator. Então, o meu aprendizado... Eu sou dublador também, vocês sabem, né? O meu aprendizado de rádio ator e o de ator e o de rádio ator. Ator e o de tele ator. Tudo coisa que eu aprendi muito. E resolvi fazer esse trechinho aí desse conto maravilhoso, maravilhoso, do Saramago, e aproveitar os meus hotes de rádio ator. Fiz três personagens. E um tratamento de rádio ator para os atores e de televisão para os atores. Entendeu? Isso para concluir. Muito obrigado. Vamos aí ao Saramago. Eu escolhi para essa experiência o conto da Ilha Desconhecida. Nesse conto participam três personagens. O Homem que Criou um Barco, eu me inspirei no Idiota, do Dostoyevsky. A Mulher da Limpeza, eu me inspirei na Macabéia, da Clarice Lispector. O Rei, eu me inspirei no Austin Health, em Cidadão Kane. Vamos ao conto da Ilha Desconhecida. Para vocês, para vocês, de ouvir e falar, vamos falar. Um homem foi bater a porta do rei e disse-lhe, dá-me um barco. A casa do rei tinha muitas mais portas, mas aquela era a das petições. Como o rei passava o tempo todo sentado à porta dos obsequios, entenda-se por obsequios os que lhe faziam a ele. E de cada vez que ouvia alguém a chamar a porta das petições, fingia-se de desentendido. E só quando o ressoar contínuo da aldrada de bronze se tornava mais do que notório. Escandaloso, tirando o sossego à vizinhança, as pessoas começavam a murmurar. Que aceitamos nós, que não atendem a porta. É que dava ordem ao primeiro secretário para ir saber o que queria o impetrante. Que não havia maneira de se calar. Então o primeiro secretário chamava o segundo secretário. Este chamava o terceiro secretário, que mandava o primeiro ajudante. Que, por sua vez, mandava o segundo ajudante. E assim por aí afora, até chegar, a mulher da limpeza. A qual, não tendo ninguém a quem mandar, entreabria a porta das petições e perguntava para a frincha. O que é que tu queres? O suplicante dizia o que vinha, isto é, pedia o que tinha a pedir. Depois instalava-se a um canto da porta, à espera de que o requerimento se fizesse de um em um o caminho ao contrário, até chegar ao rei, ocupado, como sempre, com os objetivos. O rei demorava a resposta. E já não era pequeno sinal de atenção ao bem-estar e felicidade do seu povo, quando resolvia pedir um parecer. Foi um comentado por escrito ao primeiro secretário. O qual, escusado de dizer, passava a encomenda ao segundo secretário. Este é o terceiro, sucessivamente, até chegar outra vez a mulher da limpeza, que despachava, sim ou não, conforme ela estivesse de maré. Contudo, no caso do homem que iria um barco, as coisas não se passaram bem assim. Quando a mulher da limpeza lhe perguntou pela nesga da porta, o que é que tu queres? O homem, em lugar de pedir, como era o costume de todos, um título, uma condecoração, ou simplesmente dinheiro, eu quero falar ao rei. Ah, já sabes que o rei não pode vir. Está na porta dos obsequios, respondeu a mulher. Pois então vai lá dizer-lhe que eu não saio daqui até que ela venha pessoalmente saber o que eu quero. Rematou o homem e deitou-se ao cumprido no limiar, tapando-se com uma manta por causa do frio. Entrar e sair só por cima dele, ora, ora. Isto era um enorme problema. Se tivermos em consideração que, de acordo com a plagnática das portas, ali só se podia atender um suplicante de cada vez, onde resultava que, enquanto houvesse alguém à espera de resposta, nenhuma outra pessoa se poderia aproximar a fim de expor as suas necessidades ou as suas ambições. Na primeira vista, quem ficava a ganhar com este artigo do regulamento era o rei, dado que, sendo menos numerosa a gente que o vinha incomodar com namúlias, mais tempo ele passava a ter e mais descanso para receber, contemplar e guardar os obstétricos. À segunda vista, porém, o rei perderia em muito porque os protestos públicos, ao notar-se que a resposta estava a tardar mais do que justo, faziam aumentar gravemente o descontentamento social e o que, por seu turno, ia ter imediatas, negativas, consequências do afluxo de obstétricos. No caso que estamos narrando, o resultado da ponderação entre os benefícios e os prejuízos foi ter ido o rei, ao cabo de três dias, e, em sua real pessoa, à porta das petições para saber o que queria o intrometido que se havia negado a encaminhar o recolhimento pelas competentes vias burocráticas. Abre a porta! E disse o rei à mulher da limpeza. Abra a porta! E ela perguntou, toda ou só um bocadinho? O rei do teu por um instante. Na verdade, não gostava muito de se expor aos ares da rua. Mas depois reflexionou que pareceria mal, além de ser indigno de sua majestade, falar com um súbdito, através de uma nesga, como se tivesse medo dele, mormente estando a assistir ao colóquio, a mulher da limpeza, que logo iria dizer, por aí, se alineu do quê? De par em par, ordenou o rei. O homem que queria um barco levantou-se do degrau da porta quando começou a ouvir correr os ferrulhos. Enrolou a manta e pôs-se à espera. Antes sinais de que finalmente alguém me atender e que, portanto, a praça não tardaria a ficar desocupada, fizeram aproximar-se da porta os quantos aspirantes à liberalidade do trono, que por ali andavam, prontos a assaltar o lugar, mal ervagasse. O inopinado aparecimento do rei nunca uma tal coisa havia sucedido desde que ele andava de croa à cabeça. Causou uma surpresa desmedida não só aos ditos candidatos, mas também à vizinhança que, atraída pelo repentino alvoroço, assomara as janelas das casas no outro lado da rua. A única pessoa que não surpreendeu por aí, além, foi o homem que tinha vindo pedir um barco. Calculara ele e acertara na prisão que o rei. Mesmo que demorasse três dias, haveria de sentir-se curioso de ver a cara de quem, sem mais nem menos, com notável atrevimento, o mandara chamar. Repartido, pois, entre a curiosidade que não pudera reprimir e o desagrado de ver tanta gente junta, o rei, com o pior dos modos, perguntou três perguntas seguidas. O que é que tu queres? Por que foi que não me disseste logo o que querias? Pensarás tu que eu não tenho mais nada que fazer? Mas o homem só respondeu a primeira pergunta. Dá-me um barco, disse. O assombro deixou o rei a tal ponto desconcertado que a mulher da limpeza se apressou a chegar de uma cadeira de palhinha, a mesma em que ela própria sentava. Mal sentado, porque a cadeira de palhinha era muito mais baixa que o trono, o rei estava a procurar uma melhor maneira de se acomodar. Ora encolhendo as pernas, ora estendendo as pernas para os lados, enquanto o homem, que queria um barco, esperava com paciência, a pergunta se seguiria. E tu, já que queres um barco, pode-se saber? Foi o que o rei, de fato, perguntou, quando finalmente se deu por instalado, com sofrível comodidade, na cadeira da mulher da limpeza, para ir procurar a ilha desconhecida, respondeu o homem. — Que ilha desconhecida? — Perguntou o rei, de soar sendo ruído, como se estivesse na sua frente um louco, varrido, dos que têm a mania das navegações, a quem não seria bom encontrar aliás logo de entrada. a ilha desconhecida. — A ilha desconhecida. — Repetiu o homem. — É disparate. — Já não há ilhas desconhecidas. — Quem foi que te disse, vei que já não há ilhas desconhecidas? — Estão todas nos mapas. — Nos mapas só estão as ilhas conhecidas. — E quem lhe é desconhecida é essa? — De que quer dizer a ter? — Se eu tu pudesse dizer, então não seria desconhecida. — A quem não ouvi-se tu falar dela? — Perguntou o rei. — Já agora mais sério. — A ninguém. — Nesse caso, por que teimas em dizer que ela existe? — Simplesmente porque é impossível que não existam ilhas desconhecidas. — Hummm... — Estão... — Estão... — Estão... — Merda. — Merda, merda. — Estão... — Bom... — E vieste aqui... — Para pedires... — Um barco? — Sim... — Eu vim aqui... — Para pedires-te um barco. — Hummm... — Mas... — Lhe pertencerás tu a eles. — E tu quem és? — Para que eu to dê? — E tu quem és? — Para que não mordês? — Eu sou o rei deste reino, e os barcos do reino pertencem-me todos. — Mas... — Mas... — Lhe pertencerás tu a eles... — Do que eles a ti? — Ah... — Ah... — Ah... — Ah... — Ah... — Ah... — Que queres dizer? — Perguntou-lhe... — Inquieto. — Que tu... — Sem eles... — — Mas nada... — E que eles... — Sem ti... — Poderão sempre... — Navegar... — As minhas ordens... — Com os meus pilotos... — Mas... — Eu não te peço marinheiros... — Nem pilotos... — Só te peço... — Um barco... — Hum... — Essa ilha desconhecida... — Se a encontrares... — Será minha... — A ti... — Veio... — Só te interessam as ilhas desconhecidas... — Não... — Não... — Bom... — Também me interessam as desconhecidas... — Quando deixam de o ser... — Talvez... — Esta... — Não se deixe conhecer... — E não... — Não te dou o barco... — Darás... — Ao ouvirem esta palavra... — Pronunciada com tranquila firmeza... — Os aspirantes à porta das petições... — Quem... — Minuto após minuto... — Desde o princípio da conversa... — A impaciência vinha crescendo... — E mais para se verem livres dele... — Do que por simpatia solidária... — Resolveram intervir a favor do homem... — Que queria um barco... — Começando a gritar... — Dá-lhe o barco... — Dá-lhe o barco... — Dá-lhe o barco... — O rei... — Abriu a boca para dizer... — A mulher da limpeza... — Que chamasse a guarda do palácio... — A vir restabelecer imediatamente... — A ordem pública... — E impor a disciplina... — Mas... — Nesse momento... — As vizinhas... — Que assistiam das janelas... — Juntaram-se ao couro... — Com entusiasmo... — Gritando com os outros... — Dá-lhe o barco... — Dá-lhe o barco... — Dá-lhe o barco... — Bom... — Perante uma tão iniludível manifestação da vontade popular... — E preocupado com o que, neste meio tempo... — Já haveria perdido na porta dos obsédios... — O rei levantou a mão direita... — A impor silêncio... — E disse... — Vou dar-te um barco... — Mas a tripulação... — Terás de arranjá-la tu... — Os meus marinheiros são-me precisos... — Para as ilhas conhecidas... — Os gritos de aplauso do público... — Não deixaram que se percebesse... — O agradecimento do homem que vier a pedir o barco... — Aliás... — O movimento dos lábios... — Tanto teria podido ser... — Obrigado... — Meu senhor... — Eu cá me arranjarei... — Mas o que distintamente se ouviu... — Foi o dito seguinte do rei... — Vai, Zadoka... — Perguntas lá pelo capitão do porto... — Diz-lhe que te mandei eu... — E ele que te deu o barco... — Leva o meu cartão... — O homem... — Que ia receber um barco... — Leu o cartão de visita... — Onde dizia... — Rei... — Por baixo do nome do rei... — Quando o homem levantou a cabeça... — Supõe-se que desta vez... — Ele queria agradecer a dádiva... — Já o rei se tinha retirado... — Só estava a mulher da limpeza... — A olhar para ele com uma cara... — De pouco calo... — O sol... — Havia acabado de sumir-se no oceano... — Quando o homem... — Que agora tinha um barco... — Surgiu no extremo do cais... — Trazia o embrulho na mão... — Porém... — Vinha sozinho... — E cabeça baixa... — A mulher da limpeza foi esperava a trancha... — Mas antes que ela abrisse a boca... — Para se interar de como... — Lhe tinha ocorrido o resto... — O resto do dia... — Ele disse... — Está descansada... — Eu trago aqui... — Comida para os dois... — E os marinheiros? — Perguntou ela... — Não veio nenhum... — Como pode dizer... — Mas deixaste os apalavrados... — Ao menos... — Tornou ela a perguntar... — Disseram-me que já não há ilhas desconhecidas... — Mesmo que as houvessem... — Não iriam eles tirar-se do sossego dos seus lares... — E da boa vida dos barcos de carreira... — Para que se meterem em aventuras oceânicas... — À procura de um impossível... — Como se ainda estivéssemos no tempo do mar... — Tenebroso... — Ah, é... — E tu... — Que lhes respondeste... — Que o mar... — É sempre... — Tenebroso... — Ah... — E não lhe falaste da ilha desconhecida... — Mas... — Como poderia eu falares... — Duma ilha desconhecida... — Se não a conheço... — Mas tens a certeza de que ela existe... — Tanto... — Como a de ser tenebroso... — O mar... — Ah, não é... — Neste momento visto daqui... — Com aquela água cor de jade... — E o céu como um incêndio... — De tenebroso... — Não lhe encontro nada... — É uma ilusão tua... — Também as ilhas, às vezes... — Parece que flutuam sobre as águas... — E não é verdade... — Bom... — Que pensas fazer... — Se te falta tripulação... — Ah... — Ainda não sei... — Podíamos ficar a viver aqui... — Eu oferecia-me para lavar os barcos... — Que vem a doca... — E tu... — Eu... — Bom... — Tens com certeza um mestre... — Um ofício... — Uma profissão... — Como agora se diz... — Tenho... — Tive... — Terei... — Se for preciso... — Mas eu quero encontrar... — A ilha desconhecida... — Quero saber... — Quero saber... — Quem sou eu... — Quando nela estiver... — Ah... — Não sabes... — Se não sais de ti... — Não chegas a saber quem és... — Ah... — O filósofo do rei... — Quando não tinha o que fazer... — Ia sentar-se ao pé de mim... — E às vezes dava-lhe para filosofar... — Dizia... — Que todo homem... — É uma ilha... — Eu, como aquilo não era comigo... — Visto que eu sou mulher... — Não lhe dava importância... — Tu... — Que achas... — Que é necessário... — Sair da ilha... — Para ver a ilha... — Que se não nos vemos... — Se não nos saímos de nós... — Se não encontrares marinheiros... — Que queiram vir cá... — Nós arranjaremos os dois... — Ah... — Estás doida... — Duas pessoas sozinhas... — Não seriam capazes de governar um barco destes... — Eu teria de estar sempre ao lê... — E tu... — Nem vale a pena explicar-te... — É uma loucura... — Depois veremos... — Subiram para o castelo de Popa... — O homem ainda a protestar... — Quanto que chamara loucura... — A lua... — Já estava meio palmo... — Sobre o mar... — À sombra da verga e do mar... — Sobre o grande... — Vieram deitar-se-lhes... — Aos pés... — Ah... — É realmente bonita... — A nossa caravela... — Levou toda a noite... — A sonhar... — Sonhou... — Que a sua caravela... — Ia no mar alto... — Com as três velas triangulares... — Gloriosamente enfunadas... — Abrindo caminho... — Sobre as ondas... — Enquanto ele... — Manejava a roda do lema... — E a tripulação... — Descansava à sombra... — Não percebia... — Como podiam de estar... — Os marinheiros... — Que no porto... — E na cidade... — Se tinham recusado a embalcar... — Com ele... — Para ir à procura da ilha... — Desconhecida... — Acordou... — Abraçado... — A mulher da limpeza... — E ela... — Ele... — Confundiu meus corpos... — Depois... — Mal o sol acabou de nascer... — O homem e a mulher... — Foram pintar... — Na proa do barco... — De um lado e do outro... — Em letras brancas... — Um nome que ainda... — Faltava dar... — À caravela... — A ilha desconhecida... — Fez-se, enfim... — Ao mar... — À procura de si mesma...